Ah! Ah, 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 ah! Ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah! Arrassei! Esse cara tá sempre tentando atrapalhar uma maldade! Ah, vocês também estão aqui? Pegaram um caminho mais longo, né? Tudo é uma piada pra você? Por que precisa sempre interferir no meu destino? Porque o meu destino é proteger os meus amigos e a minha família. Agora me deu vontade de vomitar. E se quiser a Esmeralda, vai ter que passar por cima de mim. O Akitinara não vai levar prisioneiros hoje. O Sonic tem coração? Mas será que tem espinhos pra vencer? Não quero brigar com você, mas não tá me dando muita escolha. Fazer demais. Agora vamos nessa. Por que não fica parado e morre com honra? Vou pensar no açúcar. Tá, já pensei. E não vai rolar.